Fala estudantes inscritos aqui no canal Pigeatualidades, beleza com vocês? Quem está falando aqui é o professor Oswaldo. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer os tipos de solo. Existem diversos sistemas de classificação de solos no mundo. Em relação à textura, pode-se classificar o solo em três grandes tipos. Solo arenoso. Nesse tipo de solo, grande parte de suas partículas são classificadas como areia. Ele é formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Devido à sua composição, o solo arenoso possui permeabilidade e porosidade alta, não sendo indicado para a agricultura, por exemplo. Solo argiloso. O solo argiloso tem grande parte de suas partículas classificadas como argila, que é mais fina do que areia e mais compactada. Por ter essas características, o solo argiloso não deixa espaço entre os grãos de areia e por isso se torna impermeável. Ele é um solo muito rico em nutrientes e por isso ele pode ser muito bom para as atividades agrícolas. Solo umífero ou orgânico. Ele também é conhecido como terra preta. O solo umífero é muito fértil, uma vez que é constituído, em sua grande parte, de matéria orgânica em decomposição, que funciona como um adubo para as plantas. Esse é o solo mais recomendado para a prática de agricultura. No Brasil, nós temos o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que foi publicado originalmente pela Embrapa lá em 1999, mas que ele está em constante atualização. Nessa classificação, a Embrapa classificou, descreveu e mapeou 13 tipos de solos brasileiros. Então, vamos conhecê-los? E aí galera, gostaram de conhecer um pouquinho sobre os tipos de solos? Vocês perceberam que o Brasil é muito rico em diversidade de solos, né? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor é essa democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos! Todos!